Então, a história do MIDI é o seguinte O grilo que eu tenho com o MIDI a algumas máquinas é o seguinte Porque parece que em algumas frequências fica suviando Porque o MIDI, quando você olha para um gerador de sinal desse daqui Um oscilador, ele pega e gera sinais, você modula os sinais Faz ele ficar do jeito que você quiser Só que parece que ele trabalha muito com sinal puro E eu não sei porque isso me incomoda Vamos olhar no ecualizador aqui Eu vou deixar ele desligado aqui e vamos analisar o gráfico Olha o jeito que essas frequências aparecem aqui Parece que elas são quase que todas puras, olha só Então, algumas frequências, igual essa daqui, por exemplo Ela começa a suviar E quando eu falo de suviar, eu estou falando isso aqui Tem certas coisas que... Olha essa daqui O tamanho desse bicho Mas, assim, se a gente for noiar com isso daqui o tempo todo Você vai cortar tudo Então, o que eu fiz aqui? Só as mais agudas, que estavam incomodando mais As outras, realmente, faz parte do som e tudo mais Isso, essa nota aqui a gente corta Isso aqui, ó Tá vendo? Que ele vai bem em cima mesmo Então, eu acabo fazendo uma espécie de corte Assim, pra ver se eu minimizo Essa má impressão que eu tenho Dessas notas muito agudas Que acabam saindo em alguns... Em alguns mids Ele já tá com a... Um pouco de efeito, né? Com certa ambiência e tudo mais Vamos tocar com tudo aí Agora, aquela questão do interst Esse elemento aqui, ele é importante ou ele não é? Ele chama a música, ele leva a música, ele envolve a música Sem esse órgão aqui, parece que a música não tava bem Não tava bem, aí agora, acho que eu preciso dar uma ressaltada nele Vou jogar ele um pouco mais aqui No pano, né? Quase lá no centro, nem muito pro lado, mas vamos lá Vamos lá no centro, nem muito pro lado, mas vamos lá Vamos lá no centro, nem muito pro lado, mas vamos lá Vamos lá no centro, nem muito pro lado, mas vamos lá Vamos lá no centro, nem muito pro lado, mas vamos lá E eis que a gente chega na voz Bom, na voz aqui aconteceu um imprevisto, gente Quando a gente foi colocar aqui, montar a voz e afinar e fazer esse take todo aqui Eu peguei a voz do PG-81 E eu queria ter pego a voz do J-8 Então, o que que acontece? A voz do PG-81, eu não sei porquê, na verdade, eu imagino porquê Ela veio com um humming, cara Com um ruído absurdo aqui Que a gente não tá ouvindo, ó Mas, pô, a voz sozinha a gente ouve com certeza A estrada Tá ouvindo isso aqui? Isso aqui é da voz Isso aqui veio junto Se eu aumentar essa pista aqui, você vai ver, ó A trilha de chiado que tá junto aqui, ó Bom, isso daqui não é um problema do microfone Foi algum imprevisto na captação Como eu disse, lá atrás, ruídos acontecem Se a gente pegar, por exemplo, aqui o que a gente gravou com o PG-81 Vou ouvir só o violão, ó Vou ouvir só o violão, ó E aqui, ó Ruído zero Nada Se a gente pegar aqui o PG-81 com a voz Olha lá Ó o ruído Tá aqui, dá até pra ver Aí você começa, a pista já tá aqui, ó Antes de começar a cantar, já tá O sinal já tá batendo Então Eu achei até interessante isso ter acontecido Porque Eu queria mostrar Sobre Como a compressão trabalha Como ela atua E eu falei Pô, vai ser uma boa ideia Colocar um compressor Nessa pista com esse ruído aqui Porque vocês vão ver O que ele vai fazer Ele vai trazer esse sinalzinho lá pra cima E atenuar os que estão mais altos Vamos só fazer um teste aqui Pelo menos assim Nossa No caminho Tá muito alto esse ruído Vou colocar aquele Aquele compressor que eu recomendei Aquele que não tem como errar No caminho Se a gente der o make-up agora, ó Vocês vão ver No caminho Percebeu que O ruído ficou quase na altura da voz? Só pra mostrar, gente E Eu gostaria de fazer o seguinte Eu quero Como a proposta era Mixar o que a gente gravou com o celular Eu queria colocar aqui Eu vou colocar a voz que a gente gravou com O J8 Viola um J8 Que a gente usou E a voz J8 Acho que na hora de pegar a voz Eu peguei a do outro Olha a voz com o PJ81 É bem diferente Então Eu já tinha até ouvido aqui Eu não vou nem fazer tanta edição Vou pegar aqui Esse take Esse take 2 Vou colocar no lugar desse aqui Vou colocar no lugar desse aqui Vou usar outra, né? Eu não sou bom Vou usar outra aqui de guia Pra eu poder alinhar essa daqui Essa outra aqui Eu vou tirar fora da jogada Coisa aqui que eu não estou usando Vamos escutar com tudo? Tem uma Vamos Esse aqui Acho que ele realmente está atrasado Esse pedacinho aqui Tá certinho esse daqui Não é hora de editar mais não Gente, eu vou passar um afinador nela, tá? Só que eu vou passar já já sem gravar Porque eu já mostrei como é que usa o afinador do Ripper Pra ficar Pra ficar Então Eu queria mudar esse finalzinho Porque eu gostei do take 3 Então eu vou buscar ele lá Pra gente já continuar Mixando essa voz Então o take 3 da voz faz isso aqui Não é? Vou pegar ele aqui Então vamos prestar atenção só na voz aqui por enquanto Então vamos prestar atenção só na voz aqui por enquanto E... Vou a pé pela estrada Tô com o compressor aqui Eu vou colocar aquele... Eu vou colocar aquele... Bishuri N87 Só pra gente ver como que vai ficar Eu acho que a diferença é grande Vou a pé... Vou a pé pela estrada Cara, microfone de celular Você coloca um plugin desse Ele sai desse som aqui Vou a pé pela estrada Pra esse som aqui Vou a pé pela estrada Não é uma diferença boa Adianta muito o trabalho E a gente já coloca um compressorzinho Vou a pé pela estrada Vou a pé pela estrada Ligar o trem, né? Senão não funciona Vou a pé pela estrada 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 No caminho sem fim Pode pôr uma ecualização Pode pôr uma ecualizaçãozinha? Claro Porque tem aqueles médios graves, né? Quando aplica esse plugin aqui Vou a pé pela estrada E a gente quer dar uma ênfase Na fundamental da voz Vou a pé pela estrada Vou a pé pela estrada Vou a pé pela estrada Só você leva em mim Joia! Vamos escutar agora Já deu uma limpada um pouco na ecualização Vamos ouvir com tudo Vou a pé pela estrada Vou a pé pela estrada No caminho sem fim Então, eu não sou cantor Eu nem pretendo Mas, eu vou tentar dar um ar Mais, um pouco mais artístico Pra isso daqui Talvez eu colocando um pouco de efeito Mais exagerado Vou pegar um outro plugin free aqui O Baby Come Back E vamos só ver como é que fica É pé pela estrada No caminho sem fim Onde andei madrugadas Quero ele mais analógico Só você leva em mim Corta um pouco do brilho, né? Do agudo E assim seguirei Até a vista E por que não colocar um reverbzinho, né? Pode ser o do próprio Reaper Fica legal Olha Eu tô colocando o delay Direto na pista aqui Mas normalmente Normalmente Como que a gente trabalha Até por uma questão de economia de plugin Você cria um buzz Igual a gente fez com a batera lá E você coloca aqui só Vai mandar o reverb pra cá Você vai aplicar o reverb nessa pista E depois você vai mandar o sinal Pra passar nela Vamos fazer isso aqui agora Criei uma pista Chamei de verb Vou chamar aqui o reverb Vou mandar esse sinal Pra cá Então agora eu tenho O meu sinal da voz Tá vindo pra cá Vamos ouvir Aqui ainda não tá saindo nada Vocês estão tá ouvindo Aqui um pouco de delay Eu vou desabilitar o delay Por enquanto Pra gente trabalhar o reverb Talvez eu passe o delay Pra funcionar desse jeito também Porque eu acho que É bom Já pegar a manhã De trabalhar desse jeito E aí a gente vai dosar Ele vai ser A gente dosar O quanto de sinal Vai vir pra essa pista aqui Vai ser equivalente Ao nosso dry wet Aqui ó Que é o quanto De efeito Eu quero aplicar Não tem nada E aí aqui na realidade Eu posso deixar o dry Quase que zerado Ou deixar só o wet Que aí eu vou tomar Pé pela estrada Aqui se eu ouvi ela sozinho Vai ter só efeito Aqui Pé pela estrada Certo O mesmo esquema Com o reverb A gente vai fazer Pé pela estrada Vou deixar de mudo Por enquanto O delay Pra gente fazer isso Com o reverb Eu já apliquei O reverb lá Vamos fechar um pouco Dessas janelas Cadê nosso reverb Pé O meu sinal tá vindo Pé Ah já mandei Vamos pôr o reverb Pé Pé Vamos usar um presetinho Ver o que que se vira Pé Pé Pela estrada Pé Rui não O preset não tá ruim não Geralmente os presets são bons Pé Pé Pela estrada Lembra daquela regrinha Lembra daquela regrinha Que a gente viu lá na teoria Se você usar um delay curto Ele vai dar mais corpo na voz Vai ficar mais aqui Então você usa o reverb Você usa ele um pouco mais longo Mas se você quiser usar um reverb mais curto Deixa o delay também um pouco mais longo Que ele vai dar as repetições Lá no espaço Afora Então vamos tentar aplicar isso dessa forma aqui Pé Pela estrada E aí você consegue unir essas sonic layers No caminho sem fim A reverb é que tá muito aqui Mas vamos ver com a música, claro Só toma decisão ouvindo tudo Gente, eu queria já finalizar a voz É claro que eu ainda vou afinar ela Mas pra efeito de mix Eu deixei uma coisinha aqui Pra cereja do bolo Um plugin free Que deu um trabalho lascado Pra baixar e instalar lá Eu tive que quase que deixar O CPF da minha mãe lá No site Pra poder cadastrar Mas ele é free É o Fresh Vocês devem ter ouvido falar Fresh Air O que esse plugin faz? Ele puxa um pouco mais de Define isso aqui, inclusive Você tem que fazer um cadastro no iLock Porque ele é autorizado via iLock Já aparece aqui quando você abre ele Ele puxa um pouco do brief Um pouco do ar Vamos ver o que acontece Se eu puxar um pouco desse ar Mais na minha voz É lá que ela consegue sair da mix Melhorar essa colocação Aqui ele tem um High Air E um Mid Air Que é o que ele chama Isso aqui deve ser Um campo de frequência Na região do médio agudo E a outra na região do agudo mesmo A gente vai dosar aqui O que que rola Vou a pé Pela estrada Pra baixar um pouco o volume da voz No caminho Sem fim Onde andei Madrugadas Só você Leva em mim E assim Seguirei Aqui ó Dá um bico no clipe Aqui No nível de O computador aqui Do CPU Então por isso que tá dando esses pops Mas eu acho que é isso Daqui Já vamos pra Master Eventualmente Tem algumas coisas Que a gente queira mexer Modificar E tal Não tem problema nenhum Você ir lá Voltar Ouvir Na verdade Quando você faz a mix O ideal É que você fique ouvindo ela Alguns dias E vá fazendo Ajustes Aqui Como a gente já tá Com um tempão O ouvido vai ficando cansado Então tudo isso Vai afetando A sua percepção Você vai Né Às vezes vai comprimindo demais Porque você já não tá ouvindo direito Então descansar o ouvido É uma coisa Fundamental E eu sempre lembro De uma coisa que O 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 A gente tem coisa pra fazer Então é com o aprendizado Dia após dia Que a gente vai melhorando Nossa mix Estudando pra caramba Buscando O conhecimento Igual o nosso saudoso Bilu Sempre nos recomendou Né Então vamos largar de enrolação E vamos Partir pra master Lá na master Essa voz já vai tá afinada Tá Já mostrei como é que é afino Então vou fazer isso aqui E aí Tchau Tchau